E a Polícia Civil apreendeu cerca de 150 mil maços de cigarros estrangeiros com venda proibida na capital. A carga ilegal estava em uma embarcação atracada na ilha do Guajiru, no município de Itarema, no litoral oeste do estado. O material estava sem documentação que comprovasse a regularidade das caixas. Dois caminhões que seriam utilizados para fazer o transporte terrestre também foram apreendidos. Durante a interceptação, houve troca de tiros. Duas pessoas foram presas e um adolescente apreendido. Na volta da madrugada, as informações foram confirmadas. O barco realmente atracou na praia de Guajiru. E os policiais realizaram a abordagem. Naquele momento, alguns indivíduos conseguiram se evadir, porque é uma área escura, um local ermo. Então, conseguiram se evadir até a pé ou nadando. Ainda três pessoas que seriam responsáveis por conduzir o material, teriam sido acionadas para um frete, ainda foram capturadas e conduzidas à delegacia. Mas o mais importante que a gente quer ressaltar é justamente a carga, que é apreendida, cerca de 287 caixas de cigarro apreendidas, tiradas de circulação, que são prejudiciais tanto aos cofres públicos, na questão dos impostos, tanto para a saúde do consumidor. E durante o final de semana...